Nessa comemoração dos 65 anos da SPRJ, da qual sou membro aos 51 anos, com muita honra e satisfação, quero expressar meus agradecimentos ao doutor João Maraféle Filho, que com sua competência e generosidade me levou a alcançar meus objetivos de ser analista. A Nilde Ribeiro e Jacob Wolfux, colegas que me apresentaram a psicanálise e procurar a análise. E a todos os professores e colegas que estiveram comigo nesta trajetória. A SPRJ superou galhardamente muitas crises. Quero agora parabenizar a atual diretoria e a seus colaboradores, que têm conseguido, com inestimável criatividade, transformar esses tempos difíceis de pandemia em um momento de grande e valiosa produtividade. Abraço a todos.